Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de passar pra vocês uma informação muito importante, beleza? Manos, agora eu estou no Facebook, beleza? Eu saí daquela outra plataforma e agora estou fazendo lives no Facebook todos os dias, às 17 horas, beleza? Então, mano, conto com todos vocês, vocês que me acompanhavam na outra plataforma, vem pra cá, beleza? Pro Facebook agora, que a gente tá aqui pesadão, show de bola. Conto com a presença de todos vocês, hoje, às 17 horas, no Facebook. Primeiro link da descrição, partiu pro vídeo. Fala, galera, é o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um react aqui hoje, mano. E o react de hoje é sobre o Need for Speed Rating e esse sim vai sair agora aí, dia 8 de novembro, né, mano, de 2019. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a consultomização de um GTR, mano. Eu acho que tem canais BRs aí que já estão trabalhando em cima disso aqui, já sabem. Só que como eu com o meu canal também é de carro, eu tenho que estar mostrando pra vocês todas as atualizações e tudo que está acontecendo, né? Mano, eu estou aqui num canal gringo, o nome deste canal é, ô, dá uma olhada aqui, é o Game Riot, né? E eu vou fazer um react aqui, Game Riot, e a gente vai fazer um react aqui do que está acontecendo, beleza? Vamos lá, vamos ver em termos de customizações como que está. Mano, eu percebi bacana, eu percebi muita coisa. Eu percebi que até o Elzaustor você consegue modificar ele pra deixar um pouco mais baixo, um pouco mais largo. Se vocês estão escutando o meu cachorro, mano, pelo amor de Deus, me desculpa, porque ele está latindo ali descontroladamente, tá, beleza? E vamos lá, mano, começar aí, ó. Ele começa no visual, vamos dar uma olhada, mano. Mano, se você já gosta do Need for Speed, já para tudo que você está fazendo aí, irmão. Se inscreve, deixa o like, beleza? E ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação daqui, ó. Ó, front bumper, vamos dar uma olhada nas frentes que ele tem. Ele já colocou logo a primeira, mano, ele não quis nem saber, tá ligado? Vamos dar uma olhada. Splinter, mano, tem muita coisa, né, velho? É, eu acho que ficou mais parecido com o 2015, né? Ficou bem parecido essa parada de troca aí. A única coisa que eu peço, mano, tipo assim, o 2015, não, o Payback, né? O Payback, mano, foi um jogo muito top e a gente zerou ele no canal, a gente zerou ele no canal, tem a playlist dele inteira aí. E, manos, eu particularmente falando pra vocês, eu achei o jogo muito foda. A única coisa que eu não gostei foi da dirigibilidade que poderia ter melhorado. E tomara que eles melhorar, tomara que eles melhoram o Reach, né, velho? Porque se eles conseguirem melhorar isso aí, vai ficar muito bom, tá ligado? Ó, o cara tem vários, vários tipos de customização. Eu vou pular pras partes importantes aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui ele troca a cor. E aqui, ó, se você quer ver o vídeo completo, depois o link vai estar na descrição. Olha só. Ele consegue mudar o tom do ronco, velho. Isso, pra mim, foi assim. Top. Exaustou, tá vendo? Olha lá, o carro é mais puxado pra corrida e circuito ali, ó. Customizações. Deixa eu ver o que que tem aí. Eu quero saber como é que ele aumenta a potência. Ele já tá saindo da garagem. Nossa, que show pra ele sair da garagem, velho. Roboto. Botou o nome de roboto ali. Pesado, hein, velho. Ó. Muito top, muito top. Isso tudo é pra sair da garagem? Caramba. O GTR é bonito, né, velho. Olha que bicho lindo, mano. Ele já sai e já entra direto. Mano, a qualidade gráfica tá surreal. A gente tá vendo aqui, eu acho que 1080, 60 FPS. Do lado ali, eu acho que tem o quê? Um Diablo. Atrás de um Mustang. Ó, chega em primeiro. Vamos dar uma olhada nessa corrida aí e ver como é que ele se sai. Outro GTR na frente. Vamos dar uma olhada nessa gameplay, né. Nossa, meu sonho era tá mexendo isso aí. Ele já passou os 100km por hora, os 120, 140 agora. Mano, parece que a digibilidade tá um pouco mais... Vamos dar uma olhada nas curvas. É... Mano... É... Não sei, mano. Essa curva aí foi bem esquisita. Aquilo ali é um Diablo mesmo. Eu acho que é. Diablo correndo com carros de... Carros que nem são supercarros. Ele já quebrou ali já o guarde rei. Tá vendo que a gente... Eu tô vendo ali que a gente consegue quebrar muitas coisas também, né, galera. Ó... Beleza. 400 jardas. 200 jardas. É... Ele tá numa medição de jardas e milhas. Mas 140km por hora. Ele tá 140 milhas. 140 milhas. Ele tá quase 270km por hora. Ou 240. É... Porque a cada 60 milhas são 100km. Então... Faz os cálculos aí. 120, ó. Chegou a 200 agora, ó. Chegou a 200 agora, ó. 200 e pouco. Estão andando, velho. Tá bonito. Não tá feio, não. Tá interessante. Tá 44% do... Da corrida concluída. Mano. Eu acho que tá interessante. Não tá ruim, não. Quero ver eles fazendo as curvas. Ele deu uma batidona ali. Já deu um... Uma virada de câmera. As viradas de câmera do Need for Speed. Ó... Tomara que muda, velho. É. Você viu que ele tentou fazer a curva chutada ali. E ele bateu. Então eu acho que tem mais realismo nessa ideia aí sim. Deixa eu ver aqui. Aqui ele fez a curva em cento e pulo. A cento e lá vai pedrinha, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui. Que ele falou que Pulitzer Changer. Também tem como correr da polícia aqui. Vamos dar uma olhada dele saindo fora dos gambé, tá ligado? Ó... Isso aqui é mais uma corrida. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ó os homens. Começou os homens, viado. Cê tá doido? Vamos lá. Me falaram, mano. Eu tava dando uma lida lá. Aqui os polícias agora tá muito mais difícil do que no Need for Speed. Foi back. Sinistro, ó. Tomou uma batidona ali. Sinistrona. Caramba, mano. Os bichos estão vindo de lado agora. E ele tá ganhando algum dinheiro ali, mano. Que eu não sei o que é ainda. Ó. O GTR ali pegou noventão. Pegou noventão na grama. Eu percebi que na grama também ali ele deu uma cadenciada, né? Porque o carro também não é de... O carro também não é pra isso, ó. Ele desacelera muito. Eu não vi as linhas off-road ainda. Mas na hora que eu ver eu vou tá mostrando pra vocês. Ele tentou quebrar ali. Ele se ferrou que deu um batidão. Tem helicóptero agora. Tem um caramba-quato atrás dele, véi. Será que ele vai ser preso? Sei não, hein, mano. Vai dar ruim pro teu lado aí, irmão. Vambora. Mete o pé. Ó os nitrinhos, as barrinhas. Os cilindros de nitro ali, mano. Que doideira. Eu achei muito foda esses nitros. Agora tem três barrinhas, véi. Antigamente era uma barrinha, né? Era só aquela barrinha grandona. Ó. E, véi, tem coisa vindo. Tem coisa vindo aí. E tem coisa indo. Ô louco, meu irmão. É, eu acho que ele conseguiu se safar, hein, mano. Não, mas tem muita polícia. Olha no radar ali, mano, as polícias. Tem muita polícia, ó. Tem uma barricada. Barricada que fura o pneu. Beleza. Nossa senhora, mano. Veio um troço. Destroçou ele. Ele tentando pular no meio da água, véi. Ó o desespero do camarada, meu irmão. Se ele tá doido. Aí não, escape. Vamos ter... Vamos deixar... Escapou, véi. Ele conseguiu escapar. Cabuloso, mano. Pelo que eu tô vendo, mano, a dirigibilidade tá bem interessante. Eu achei bem bacana. Se vocês quiserem ver esse vídeo completo, vou tá deixando o link na descrição. O que vocês acharam, deixe nos comentários aí. Que eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aí do novo Need for Speed. Vai compensar a gente fazer toda a série aqui no canal? Vai! Então, se compensar, eu quero que passa de mil likes aí pra nós. Pra eu ver que vocês querem muito mesmo o Need for Speed Reach aqui. Que a gente vai fazer a história dele completa pra vocês, beleza? Mano, eu vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Espero que tenham gostado. Não se esquece de comentar. É nóis. Com Deus falou e fui! Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de passar pra vocês uma informação muito importante, beleza? Manos, agora eu estou no Facebook, beleza? Eu saí daquela outra plataforma e agora estou fazendo lives no Facebook todos os dias, às 17 horas, beleza? Então, mano, conto com todos vocês. Vocês que me acompanhavam na outra plataforma. Vem pra cá, beleza? Pro Facebook agora que a gente tá aqui pesadão. Show de bola. Conto com a presença de todos vocês, hoje, às 17 horas, no Facebook. Primeiro link da descrição, partiu pro vídeo.